Eu enfrento a luta contra o câncer, problemas financeiros, preciso de alimentação, preciso de roupa, sandália, material escolar para minha filha, para estudar, que condições eu não tenho, preciso de uma geladeira que eu não tenho, minha geladeira está ali, a porta caindo. Essa casa não é minha, essa casa é ali do vizinho, que cederam já para a gente, emprestaram. Porque se fosse para pagar aluguel também a gente não poderia, de jeito nenhum. Essa roupa que eu estou aqui, é tudo roupa dada. Não tenho dinheiro para comprar roupa, nem para mim, nem para minha filha, nem para o meu marido. É tudo as pessoas que me dão. Alimento também. Quando eu pego no dinheirinho do Bolsa Família, eu compro alguma coisa para casa, mas só dá para a gente comer aquele higienho, pronto. Aí, fico esperando pelos poderes de Deus e das pessoas que querem me ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir